Quero te fazer uma pergunta, você consegue se desligar disso aqui, do mundo digital, do mundo virtual? Pois é, tem uma pesquisa que revelou que mais da metade da população não consegue se desconectar. Pra muita gente, ficar fora dos grupos de comunicação do trabalho é difícil até mesmo nas férias. Mas atenção, a vida constantemente conectada traz prejuízos à saúde. Ele já virou o item indispensável. Quem aí consegue desgrudar do celular? Passa um tempinho e a gente já está dando mais uma olhadinha. Ah, mas nas férias é diferente. Temos tempo pra desconectar. Será? Uma pesquisa diz exatamente o contrário. Nem nas férias o brasileiro consegue se desconectar. Inclusive, 61% dos entrevistados dizem que o celular desligado causa mais estresse, ansiedade. Aí fica difícil relaxar. Ver o celular, fico no grupo da empresa pra ver se tem alguma coisa acontecendo, né? Não consigo desconectar. Olha, eu consigo me desconectar um pouco, sim, mas não 100%. Essa psicóloga explica que, para muitas pessoas, ter que se afastar do trabalho pode ser uma verdadeira tortura. Isso causa um vício tremendo, uma compulsão. Por exemplo, trabalhos autônomos, onde a pessoa o tempo todo está logada ao WhatsApp ou outras redes de suporte às vendas, de contato com seus clientes, com seus subordinados. Então, as férias, pra quem está com esse tremendo vício, né? É torturante. É, mas essa compulsão por trabalho pode trazer riscos à nossa saúde física e mental. O futuro um pouquinho mais longo seria as patologias, né? Desenvolver as ansiedades maiores, as depressões, as fobias sociais, né? Transtornos severos de humor ou até uma psicose. Se você é uma dessas pessoas que não conseguem relaxar nas férias, a psicóloga dá algumas dicas que podem te ajudar a curtir mais esse momento. Por exemplo, momentos familiares. E isso tem que ser ritualístico. A pessoa tem que se forçar isso. Por exemplo, se eu estou numa praia com a família, com filhos, e eu estou, de fato, de férias, Então, eu vou ter que preservar esses momentos de conexão. Brincar com os filhos na areia, fazer uma caminhada com a esposa, né? Almoçar olhando pras crianças, olhando pra essa esposa. Evitar o celular no momento em que todos estão reunidos. Você tem que saber separar as coisas, né? É isso aí, tem que ficar longe das redes sociais, longe desse mundo digital, justamente pra garantir uma melhor condição aí de saúde. Não pode ficar refém aí da tecnologia, principalmente durante as férias. Obrigado, gente.